Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Vitor Rayara. O vaqueiro Vitor Rayara, ele que foi o grande destaque na corrida em Presidente Dutra, Maranhão, na Arena Integração. E o vaqueiro Vitor Rayara, ele que foi o grande destaque, levou o título de campeão sem racha de profissional, fez uma grande apresentação e levou uma moto 0KM, o Vitor Rayara que fez o verdadeiro rapa na corrida da Arena Integração. O Vitor Rayara, ele que montou o Jau Tolo, montado pelo Vitor Rayara, e sendo estirado pelo vaqueiro Ricasso, que montou o Cobiçada Fred, né, e o Vitor Rayara, depois de várias rodadas, né, levou aí o título mais importante, que foi o título de campeão aí sem racha, levando aí uma base 0KM, né, e também entrou aí com outras vagas. Ele que é um grande vaqueiro, que vem sendo aí grande destaque, né, aí nas grandes corridas, se destacando muito mesmo, e ele que vem trazendo a representação aí do Ares São Pedro, né, e o Vitor Rayara, todos os finais de semana, ele vem sendo aí grande destaque, quando ele não é campeão, ele entra nas vagas, e vem se destacando muito, né, aí nas grandes corridas aí. E é isso, galera, vou dar uma finalizada no vídeo, agradeço a cada um de vocês, vem nos acompanhando todo o nosso conteúdo, que vem se inscrevendo no nosso canal, valeu, tamo junto e é nóis, show galera!